Agora, pessoal, um assunto muito sério aqui no nosso de Tudo Um Pouco, a infecção urinária. A infecção urinária é caracterizada por uma invasão de micro-organismos e bactérias no trato urinário, que compromete principalmente a nossa bexiga. E é para tratar sobre esse assunto aí tão importante que nós vamos falar agora com a nefrologista Núbia Gomes Bar. Doutora Núbia, muito bem-vinda aqui no nosso programa. Bom dia. Muito bom. Bom dia. Muito bom. Pergunta, fala aquilo, Serginho. É, aqui a gente começa... Inconfidências de Tudo Um Pouco. Eu gosto dessas partes. Essa parte que eu acho muito legal. Porque é o que o pessoal não vê, mas aí a gente pode botar para fora. Na hora que a Núbia chegou aqui se posicionando no nosso sofá aqui, eu perguntei assim, sua mãe vem, a médica que virá aqui? E ela respondeu, gente, na maior simpatia, não, eu que sou a médica. Eu que sou a médica. Não, eu que sou a médica. Aí eu, Ricardo, eu comecei aí. Eu estou mais feliz quando fazia esses comentários. Pois é, tão novinha assim. E já vem para nos abençoar. Médica há muitos anos. Eu já estou há oito anos trabalhando, fiz residência em clínica médica, em nefrologia, e estou mais ou menos trabalhando na área de nefrologia há cerca de três anos. Olha, que legal. Então já tem uma caminhada boa. Já tenho uma experiência considerável. E agora, Núbia, então vamos falar para o pessoal de casa. Fala para a gente o que é essa infecção urinária. É um negócio que vem de fora, normalmente fora para dentro, não é? Às vezes, a maioria dos casos, sim. A infecção do trato urinário é uma infecção relativamente comum na área clínica. É a infecção mais frequente na área hospitalar. Cerca de 40% das infecções hospitalares são infecções do trato urinário. Habitualmente, essa infecção ocorre porque as bactérias colonizam o trato urinário. Por via baixa, elas acendem a ureta, atingem a bexiga, os ureteres e chegam. Pode acontecer também da infecção ser por via hematogênica ou linfática, mas são situações que são mais graves e menos comuns. No caso hospitalar, devido a usar muita sonda ou a imunidade normalmente das pessoas está muito baixa? A flora do ambiente hospitalar é diferente, propiciando a infecção. O fato de ter o paciente estar no hospital com outras comorbidades, outras doenças associadas, propicia também. Mas, habitualmente, relacionar com o uso de catéteres, que são sondas mesmo. E qual é o sintoma de uma pessoa? O pessoal está nos assistindo. Qual é o sintoma de que você deva... Olhe isso porque isso pode ser uma infecção, isso pode acarretar um problema posteriormente. Habitualmente, a gente costuma dividir as infecções do trato urinário, como infecção do trato urinário baixo e alto. As infecções do trato urinário baixo seriam a chamada cistite, que é a inflexão da bexiga. E do trato urinário alto, a pélula frite. Os sintomas que uma pessoa com uma infecção com cistite pode apresentar seria uma dor suprapúbica, a desúria, que é uma queimação, um ardor na hora de urinar. Isso para homem e para mulher? Para homem e para mulher. Um aumento da frequência urinária... Vai mais vezes. Vai mais vezes, seria a polaciúria. E em alguns casos tem hematúria associada. Hematúria, o que seria? É sangue na urina, sangramento na urina. E a pélula frite, que é a infecção quando está acometendo o trato urinário alto, frequentemente você pode ter esses sintomas da cistite, mas pode ter também complicações. Não é complicações, é que a gravidade desses sintomas vão aumentando. Então, ele tem febre, tem calafrios, tem dor lombar, náuseas, vômitos. Então, é um caso que vai ficando mais grave. Doutora Nubi, agora fala para mim, dentro disso aí, você falou da cistite e... E da pielonefrite. E a prostatite? É assim, a prostatite, normalmente, a infecção urinária, ela é contínua, não contínua, mas acomete principalmente a mulher, né? Desde a fase escolar, né? E aumenta. Tem um pico no início de atividade sexual. Nas gestantes também pode acontecer, mas bacteriúria assintomática. E aumenta com o decorrer da idade, principalmente até a menopausa. Já no homem, essa incidência acontece na infância. Na infância, mas assim, no recém-nascido, esses picos, até um ano. Porque o recém-nascido, ele tem um sistema imunológico um pouco atrasado em relação a menino. E mais alterações do trato urinário, então eles têm mais infecção. E a parte da prostata entra quando... É os dois extremos. O recém-nascido, a fase da infância ali, essa fase até um ano. E no homem adulto, quando começam os sintomas de prostatismo, né? Essas fases são mais acometidas. O homem é esses dois extremos e a mulher praticamente ao longo de toda a vida. Só porque a gente vai pedir, você trouxe algumas imagens também pra gente, algumas artes, pra gente comentar também, pra exemplificar e explicar um pouco mais. Pra ficar mais claro pro telespectador. Então vamos ver aí, pedir o pessoal da produção pra colocar. O que que seria? O que que são eles aí? São espermatozoides assim, panques? Não, essa daí seria a nossa grande vilã, né? Nosso inimigo aí. Essa é a principal bactéria causadora de infecção do trato urinário, tanto em ambiente comunitário, que seria pessoas da comunidade, tanto em ambiente hospitalar. Que essa bactéria, ela se chama Echerichia coli. Ela é uma bactéria que ela tem algumas coisas que dão uma diferença nela, porque ela tem um fator de virulência diferenciada. Então você vê aquela parte mais comprida ali, aquele flagelo, dá motibilidade pra ela. Ela tem uma cápsula que envolve ela, que dá resistência à fagocitose. Então o nosso sistema tem... É como se ela fosse uma bactéria forte. Exatamente, é uma bactéria agressiva. E essa é a principal causadora da infecção. Esses cabelinhos aí que são horríveis, são as fímbrias, né? Essas fímbrias, elas ajudam ela a se fixar, a aderir ao epitélio do trato urinário. Sem falar ainda que ela tem alguns fatores genéticos relacionados com algumas pessoas que não são secretoras, por exemplo. Pessoas do grupo sanguíneo P, do grupo ABO, que facilitam a adesão da bactéria. Olha, até o fator sanguíneo não determina. Exatamente. E aí tem pessoas que podem ter mais infecção, infecção recorrente, dependendo do grupo sanguíneo. Mas, por exemplo, essas bactérias, onde elas proliferam? Por exemplo, ela fica ali no vaso sanitário? Ela é uma bactéria... Onde que seria? Isso. Ela é uma bactéria grã negativa entérica. Ela fica no nosso intestino. Seria um coliforme fecal. Então, ela coloniza a região ali da uretra. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai ficar bem nítida. Se tiver a produção, já pode mostrar para a gente, por favor. Mas como que eu pego? A pessoa vai lá? Aquela ali? Por exemplo, aqui a gente tem o aparelho excretor. Os dois rins, uretera, bexiga. Pode acrescentar o aparelho excretor feminino e masculino. Pode mudar a imagem. Aí ele define bem aquilo que a gente começou no começo, que é o trato urinário alto e baixo. Que aí entra aquela questão que você me perguntou, da piel nefrite. É quando está acometendo os rins, a pelve. E a cistite, quando acomete a bexiga, que é o trato urinário baixo. Pode passar mais uma imagem. Mais uma imagem. Isso. Então, a diferença básica aí que a gente consegue ver nessa figura, que vai até esclarecer por que a mulher tem mais infecção do que o homem, ali você vê a bexiga, os ureteres. Aí você vê a uretra masculina. O tamanho dela. Que ela tem um tamanho maior do que o da mulher. A mulher, por ter uma ureta curta, ela é mais propensa a ter infecção. E a mulher ainda tem ali o vestíbulo vaginal e a região anal próxima, que favorece a colonização da ureta. Sim. Até porque essa bactéria que você acabou de citar... Ela está no trato intestinal. Então, ela fica ali em algum momento, ou de mal de condição de higiene, alguma coisa. Essa bactéria termina colonizando a ureta e acendendo. Mas aí eu pergunto, nesse caso, essa bactéria seria uma higienização incorreta? Tipo, você não limpar direito quando você vai ao banheiro? Pode, pode acontecer. Ou até o próprio vaso sanitário? Pode, porque o coliforme fecal pode contaminar qualquer coisa. Alimentos, água, né? Habitualmente, mas ali pode ser uma condição de higiene mesmo local. Que acontece. Usar uma roupa de uma pessoa onde, às vezes, ela não teve uma higiene muito boa. Você nem sabe. A cara do Sérgio... Seria um fator de risco, né? Não, gente. Eu sou muito chato com isso. Eu fiquei imaginando. A pessoa usa lá e aí não limpou direito. Seja homem ou seja mulher. E aí você tira a roupa íntima, mas você tem a calça. E a outra vai lá e coloca. Isso também pode transmitir. Você tem que manter condições de higiene básica. Não é nada absurdo. É estar lavando a mão. É manter uma higiene íntima adequada. Isso ajuda. Ingerir líquidos também. Isso eu ia perguntar. A hidratação é fundamental. É fundamental. Assim como também o xixi. Tem que fazer o xixi também. Tem que fazer o xixi, exatamente. Porque você tem que clarear, né? Não é bom. Exatamente. Tem que urinar tudo. Esvaziar a bexiga. Isso é importante. E eu queria até perguntar. Porque existe... Chama remefrite, é isso mesmo? Isso. O que pode fazer? Eu falo para uma amiga minha teve. O que uma infecção urinária não tratada pode causar? Uma infecção urinária não tratada é uma situação muito grave hoje na área médica. Principalmente que acomete mulheres jovens que estão em fase de vida sexual ativa. Uma infecção urinária não tratada, ela evolui com um quadro de sepsis. O que é quadro de sepsis? Uma infecção generalizada. A paciente evolui mal ou o paciente, ele pode evoluir para uma situação de choque por causa dessa resposta ao processo infeccioso que generaliza sepsis. Pode entrar em insuficiência respiratória, ser entubado. E essa agressão que o rim vai sofrendo, se isso for recorrente, acontecer mais de uma vez, isso vai alterando a estrutura do rim, do parênquima. Então, futuramente, essa pessoa pode ter problemas, principalmente se ela tiver alguma anormalidade no trato urinário, alguma coisa assim, alguma má formação que contribui. E futuramente pode levar até a perda da função renal. Isso se não causar o óbito da pessoa, né? Porque a infecção complicada, não tratada ou inadequadamente tratada, pode matar. Isso é um período grande, longo de duração de uma coisa para outra? Da complicação? É. Costuma ser rápido. A resposta é individual, né? Depende do estado geral da pessoa. A piora que eu falo. A piora pode ser rápida também? Pode, pode, porque depende da pessoa ter comorbidades associadas, seriam outras doenças que podem agravar o quadro, né? E também, basicamente é isso. Agora, doutora Núbia, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem frequentes infecções urinárias. A infecção urinária é recorrente. Como que é isso? Por que que se dá? Quais são os níveis? Quais são as possíveis origens disso? Então, assim, a gente teria a cistite, a piel no frite. A gente tem uma condição também que é chamada de bacteriura assintomática, que é aquela pessoa que tem bactéria na urina, no exame de urina detectável, a urocultura dela fica positiva, né? Mas ela não tem sintomas. Em casos específicos, há indicação de se tratar essa bacteriura assintomática, que seria no caso de uma grávida, de gestantes, né? Pelas complicações que pode trazer de prematuridade, aborto, complicações para a mãe ou para o bebê, que poderia ser baixo peso ao nascer. A infecção urinária recorrente, ela é caracterizada por dois episódios de infecção urinária em seis meses ou três ou mais em um período de doze meses. Nesse caso, o médico avalia, às vezes precisa estudar com exames de imagem para ver se tem alguma coisa que está contribuindo com essas infecções. Às vezes você vai lá, trata a infecção, repete o exame para controle de cura e, nesses casos, está indicado, depois que você consegue deixar a urina estéreo, fazer um tratamento profilático com antibiótico, né? E esse tratamento pode ser feito em torno de três a seis meses. Em alguns casos também tem o tratamento profilático que a mulher pode estar fazendo após o coito, tomando antibiótico, mas isso é bem individualizado. O médico tem que estudar, conhecer a história do paciente para definir essa linha de tratamento. Fecha-se esses diagnósticos por exames laboratoriais? Exames laboratoriais, assim, você tem exames laboratoriais, tem avaliação clínica, a história do paciente, né? Os sintomas característicos, às vezes, a paciente, a cultura não fecha tão positiva, mas se ela tem um quadro clássico de cistite, você está autorizado a tratar, não é errado, né? Tem possibilidade de cura desse quadro aí. Tem possibilidade de cura. Porque eu falo isso porque eu conheço uma pessoa bem próxima a nós, uma pessoa que ela tem esse quadro recorrente. Recorrente. E, às vezes, até a gente pensa numa questão até emocional. Sempre, assim, diante de alguma situação, assim, apresenta um quadro. Então, aí tem que se observar nessa individualidade também, né? Isso, entra a individualidade de cada paciente, né? Os fatores associados e estudar mesmo o trato urinário. Será que ela tem alguma estenose, alguma malformação, uma válvula retal posterior. Alguma coisa ali no trato urinário que está propiciando essas infecções recorrentes. Então, você tem que aprofundar nesses casos, né? Porque tem mais uma imagem que eu acho que eu coloquei. Tem mais uma, produção? Mais uma imagem para ela poder falar aqui para a gente? Isso, não, aí foram só essas. Só essas, é. Que você tem a infecção do trato urinário não complicada, que seriam essas mulheres jovens, abaixo de 55 anos, que não tem comorbidades importantes, nada mais grave, né? Você tem que também prestar atenção que tem quadros de cervicite, vaginite, que entram no diagnóstico diferencial. Não é só a bactéria que dá a infecção do trato urinário. Você pode ter vírus, pode ter fungo, pode ter bacilo, bacilo da tuberculose. Então, assim, é vasto, né? A gente está falando da Echerichia coli porque ela é a principal. Mas acompanhada disso tem outras bactérias. Carol, fala o nome dessa bactéria aí para a gente. Echerichia coli. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Carol. Da nossa telespectadora, ela se chama Vanessa, ela é de Belo Horizonte. E ela pergunta para você, doutora Núbia, aqui, você também pode fazer a sua pergunta aqui. Aproveita aí, 3209-3301, opção 1. Você pode fazer a sua pergunta, faça como a Vanessa. Olha só que a pergunta da Vanessa pode ser a sua. E o pessoal faça mesmo, porque a gente está fazendo as nossas aqui. Então, você tem que fazer a sua também. E esse é um assunto curioso, comum e importante. Vamos lá. Aqui, a Vanessa pergunta assim, Núbia. No inverno, a temperatura cai e nós urinamos mais. Uma pergunta. Não tomo tanta água e urino demais. Isso é normal? O que acontece? O inverno é uma época que a gente transpira menos, né? A gente tem uma redução. Então, habitualmente, a questão de estar urinando mais é justamente porque no verão a gente perde líquido pelos poros necessários. E não, no verão, no inverno a gente está coberto, está mais tranquilo. Então, é realmente, essa observação dela é prudente. É pertinente, né? Você urina realmente mais porque você perde menos líquido. Porque está mais frio. Exatamente. E eu até pergunto. Fala um pouquinho sobre, às vezes, a mulher perceber pelo odor da própria calcinha. Você, ah, está com um cheiro mais forte. Ou o famoso, o corrimento. Isso pode ser uma infecção? Explica pra gente. Aí, pode ser uma infecção, mas aí não é uma infecção do trato urinário, né? No caso de corrimentos, a mulher pode estar tendo um quadro de cervicite, que seria uma infecção vaginal, alguma coisa nesse sentido. Corrimento com, tem outras bactérias que também estão ali na região do períneo, que clamídia, tricomonas, que inclusive são algumas bactérias sexualmente transmissíveis. Então, é importante o médico avaliar pelos sintomas e pela queixa da paciente, se precisa fazer um exame pélvico. Entendi. Habitualmente, uma cistite não tem que alterar o corrimento, a menos que ela tenha uma vaginite, uma infecção associada, que vai dar esse corrimento. Aí, tem a gardinerela também, que é uma bactéria que pode dar odor fétido, mas isso relacionado à infecção vaginite e o cervicite. Entendi. A ureta, por si só, não causa um corrimento importante. O que você vai ter seria piúria, né? A piúria é, são leucócitos degenerados que são eliminados na urina, que você consegue ver no exame de urina simples. Entendi. Núbia, mais uma pergunta de uma telespectadora aqui. Ela diz assim, ó, é a Sandra de Belo Horizonte, sempre tive infecção urinária e hoje tenho 55 anos e tenho cinco pedras nos fins. É complicado. Caiu aqui minha folhinha, mas vamos lá, cinco pedras nos fins. Então, não, e não tive sintoma nenhum. O que eu posso fazer? Ela, ela no caso, essas infecções que ela, aí faz um pouco de diferença. Ela teve infecção no trato urinário sintomática, ela chegou a tratar essas infecções ou foi uma bacteriúria assintomática, porque isso faz diferença. Então, o fato dela ter cálculos, isso tem que ser avaliado criteriosamente, porque a gente sabe que algumas bactérias estão relacionadas, tipo proteus, com a formação de cálculos coraliformes, que é um quadro grave, que pode levar até a insuficiência renal. Então, é importante ela fazer um acompanhamento adequado para estar estudando porque dessas, eu estou supondo que sejam infecções sintomáticas, né, e ver qual o tipo de cálculo para ver se realmente é um cálculo que está associado à infecção. Entendi. E ela, mesmo em uma condição assintomática, ela não sente dor, nem nada, como muito sente, também tem que observar isso. Tem que observar e saber, porque, igual eu te falei, dependendo do tipo de cálculo, pode causar dano renal, né, ela pode, eu tenho paciente que tem, que faz hemodiálise por causa de cálculo urinário, e por causa de infecção urinária recorrente também, porque essas inflamações, elas vão alterando o parênquima renal e acaba lesando o rim de forma irreversível. E, assim, pra gente fechar, tratamentos, quais os tipos de tratamentos resistentes? A nossa medicina, ela evoluiu nessa questão dos tratamentos ao longo do tempo? A gente, a gente, habitualmente, faz um tratamento com, há tratamento com antibióticos, aí a gente tem uma vasta gama de antibióticos, mas esses antibióticos tem que ser, não pode ter um uso indiscriminado por causa de resistência. Por isso que a gente não deve ficar tomando medicação sem, sem o conhecimento do médico. E, além do tratamento antibiótico, tem antibiótico profilaxia, que é, nos casos das infecções recorrentes, né, e ainda tem medidas preventivas, né, que a mulher pode estar fazendo, que é não usar espermicida, ingerir bastante líquido, urinar após a relação sexual. Entendi. Nas mulheres na pós-menopausa, ainda como o epitélio fica atrófico, você tem a indicação de usar estrógeno local pra essa mulher tá conseguindo melhorar a atrofia do epitélio, reconstruir a flora, né, pra tornar esse ambiente hostil ao desenvolvimento de bactérias. Núbia, então, aqui chega mais uma pergunta dos nossos telespectadores aqui, mais uma mulher que nos pergunta, a Elisabeth, ela faz uma pergunta assim, ó, como descobrimos quando o agente sobe pela ureta e se aloja no fígado ou rins? É, a relação do fígado é um pouco, anatomicamente, tá um pouco distante. Então, seria bexiga e rins, se fosse o caso aqui. Isso, ele acende pela via urinária, vai lá pela ureta que eu mostrei pra vocês, bexiga, vai na uretera e acende pro rim. Normalmente, a gente sabe pelos sintomas que a pessoa começa a apresentar. Então, por exemplo, uma cistite, a pessoa tem aquilo que eu tinha falado, desúria, que é uma dor em queimação, dor suprapúbica, que são sintomas de uma inflamação da bexiga, às vezes hematúria. Quando que a gente suspeita que pode ser uma pielonefrite? Às vezes, na pielonefrite também pode ter esses mesmos sintomas de cistite, mas ela apresenta sinais de maior gravidade, que é febre alta, maior do que 38 graus, calafrios, mal-estar, náusea, vômito. Aí, essa pessoa começa a ficar prostrada, pode ter um choque, né? Generaliza a infecção por via hematogênica, então, choque séptico, né? E essa paciente pode chegar até ter insuficiência respiratória, é mesmo pela gravidade dos sintomas. Doutora Núbia, nós queremos agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Foi muito bom. Eu tenho certeza que, especialmente as mulheres aí, que a nossa audiência é em massa, aí foram ricamente abençoadas, agora é a hora aí, ó, cuidado com a higiene, tomar bastante água, ir ao banheiro com toda a frequência também necessária, né? Isso, após a relação... Ficar de olho nesses sintomas. Muito obrigada, é um prazer, uma honra pra mim estar aqui. Após a relação? Urinar. Ah, isso é o importante. E não usar a espermicida, né? Porque ele favorece o risco de infecção. Casadas, então, atentas. Isso. E, claro, sexo seguro só depois do casamento. Exato. Por isso que eu já falei casadas. Não é isso? Não é isso? Exatamente. Obrigado, doutora Núbia. Obrigada. Gente, que bate-papo gostoso aqui, aí, com informação, com conhecimento. Aqui você já está quase fazendo a faculdade de medicina, hein? Você aprende tudo aqui. Então, seja abençoado com o nosso de tudo um pouco, mas também ganhando presente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho